E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoft de Playz Galera, tô aqui com o vídeo de novo pra vocês, hein, mano? Vídeos aqui do brabo de 8BallPool E vamos lá, galera, tô no cenário novo aqui, beleza? Véi, hoje eu tô como? Hoje eu tô biológico Eu tô fazendo a fotossíntese com a ponta aqui atrás, entendeu? E não vai gravar o vídeo de hoje, mano, porque a gente tem que fazer o quê? Respeitar as plantas, entendeu? E bora, galera, bora lá, mano, ó Galera, hoje eu tô aqui com o vídeo de novo, galera, vocês sabem que não lança nada de novo no 8Ball, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar aqui em Berlim, beleza? A gente vai jogar aqui em Berlim Torcer pra acontecer algo diferente, pra me colocar no título um vídeo, um título brabo, entendeu? Mano, um vídeo bombado, entendeu? Então, torçam por mim, beleza? Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é porque bombou Mentira, porque você é um fiel, entendeu? E vamos lá, galera, vamos lá Lanzou o novo Polpez, eu vi aqui, ó, já tô no nível 17, né? Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou chegar no nível 30 e vou desbloquear todas as peças de taco, né? E vou comprar e vou deixar full e vou gravar pra vocês, beleza? Mano, então fiquem atentos aí pra vocês que querem, tem curiosidade de saber Como vai ficar o Polpez, custar com o nível máximo, né, galera? Então, vamos lá, estamos no cenário novo aqui Com a minha plantinha aqui atrás, beleza? E é porque eu tô num DDD diferente aí, certo? Eu não tô na minha quebrada aí Então eu tô aqui na plantinha hoje, beleza? Vamos lá, galera, pegamos a primeira vítima, mano, ó Pegamos o salmão, salmão do brabo, ó Olha o cheiro do salmão Para de graça, salmão Ó, saídinha aqui tradicional Taquinha arconte Matamos uma, uma, uma Uma bola Heavy, né, mano? Uma bolinha vermelha Nossa, Guilherme, você manja muito do inglês, velho Galera, aquele de listrada, velho Listradinha, ó, ó, esse aqui azul E eu vou tentar, ok, desbruquear Essa roxa já Sai daí, roxa Beleza, galera, a preta passa ali Mano, ela passa aqui, ó, nessa boca aqui Entendeu? Eu só tenho que fazer o que? Posicionar o jogo bem bonitinho, né? Vamos fazer o que, ó, vou pegar essa aqui Galera, eu acho que eu vou deixar a amarelinha por último, viu? Amarelinha por último, ó, ó Vou pegar essa aqui, ó Eu quero que a branca sobe O máximo que ela puder Pera, 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 pera Beleza, perfeito, perfeito Agora, eu vou aqui nessa aqui, ó Depois Eu quero ir na roxa Então Nossa, galera, foi perfeito Eu achei, por quê, ó Eu vou pegar essa aqui, ó Eu vou jogar como? Eu vou jogar forte Pra marrom dar uma coladinha Na borda, entendeu? E depois tem que passar pra amarela Beleza, ó Tá vendo que a bolinha, que a marromzinha Deu uma coladinha de nada na borda? É o suficiente já pra preta passar aqui em cima Agora, eu tenho duas opções, ó Ou eu deixo a bola branca abaixo Da vermelha ou acima Eu vou deixar acima, que é melhor Vai ficar mais feio Porém, eu não tô nem aí Minha dignidade que morro O importante é as fichas Nossa, galera Eu joguei muito forte, mas dá de boa, mano Dá de boa, velho Já disse, mano Não importa a tabela que você faça Mano, não importa como começar, entendeu? Apenas começa Você já ouviu esse ditado, mano? Você já ouviu, mano? Então coloca essa na sua poteia, ó O salmão, mano Nossa, babei Beleza, galera Vamos a primeira aqui, mano Nada mudou aí, ó Mano, mano Ai, eu tô falido aí Não sei, jogo muito bom Véio, pega Mano, acata quem quiser, beleza Você tem que pegar as dicas Do Gêmeo e Sorte, velho Mano, se você assistiu Uma semaninha de Gêmeo e Sorte E você tiver falido ainda É bom você ir pra outro jogo, mano Porque o 8x4 não é pra você não Ih, que tem ganho Você tá se achando, mano Mas é isso, galera Pegamos o Jarving nível 370 Ele é estados unidenses, né, mano? Estados unidenses do brabo Ele vai dar a saída Ele não vai matar nenhuma, ó Mano, ele não vai matar nenhuma Ou vai de branca Eu tô sentindo Tô sentindo, mano Quando eu sinto aqui atrás Não dá outra, ó Ah, mano Ó, falei Mas na real Ele deu aquela saída porca Nojenta de idiota, mano Pera aí Você quer Você tá achando Mano, pera aí Que eu vou dar uma bicuda aqui agora, ó Ó Mata uma, mata uma Beleza Sou listrada, velho Galera, aqui vocês sabem Que eu não tenho direito de escolha, né Por quê? Porque a primeira bolinha Que eu matei é listrada, entendeu? Então Dá uma porrada assim, ó Nossa, galera Tá vendo? Mano, se essa bolinha verde dele Não tivesse aí Eu já tinha ganhado o jogo Porque aí a preta tá passando no meio, entendeu? Mas não, né O maninho Ó Já tá com o jogo planejado já, ó Eu vou nessa amarela aqui, ó E vou desbruquear a preta E a minha vermelha, ó Só não mata a preta Por favor Não mata a preta Ah, não, velho Nossa, galera Mano, olha que lindeza que eu fiz Mas tem um problema Por quê? Essa verde dele parou no caminho Aí ia ficar perfeito Pra me pegar a preta no meio, velho Mas parou no caminho Essa bola não passa, velho Ah, não, gente Você tá aqui de raiva, mano Galera, ó Eu acho que essa bola não cai Mas vamos tentar Galera, se essa bola cai Ah, o tempo acabou Ah, que porra Nossa, que raiva Pô, que jogo lixo, mano Não avisa quando o tempo tá acabando, mano Começa o tic-tac, caralho Que raiva, ó Ah, não, galera Olha, o cara nem fez questão De mover a bola branca, né Só porque o jogo tá fácil, merda Ah, galera Perdi, mano Ah, não Primeiro que se Nossa, eu vou chamar pra revanche, mano Se ele ganhar Eu vou chamar pra Vou chamar pra E outro Porque ele dá essa saída de idiota, mano Saída de De corno, mano Aí, ele vai deixar a vermelhinha por último, né Esse otário Vai pegar a preta no meio Vai ficar se achando Vai mandar a chat Que ganhou do GMS Sorte Vai postar no gripinho Olha lá, ó Nem sabe usar os efeitos, ó Colocou o efeito pra bolinha travar E olha o que ele fez Fez essa porquice aí Essa nojeira Vai ter que pegar a verde agora já, ó Mano, esse cara tá Ó, ó, ó Ó, tá vendo que ele já tá tudo ruim As boas É bom ser ensinada Essa verde aí mesmo, viu Jogou na verde Quase dizem que a verde não cai Vocês viram que ela deu uma Parece que o jogo ajudou Deu uma sugada, mano Deu Pagou um Eita, postura, Guilherme Deu uma sugadinha, velho Que ela foi e caiu Vai nessa amarela, né Mano Nossa, velho Como eu creio que ele fosse na vermelha, mano Se ele fosse na vermelha E ele deixasse essa amarela puro Eita, mexeu na preta Ah, não, velho Não deixa fácil não, por favor Ai, ficou dringado Toma, seu bó Seu merda Seu lixo Ó, batata Oi, batata Eita Ai, nossa Matou É nada que ele matou Eita Mano, esse cara matou essa bolinha Eu não vi Ah, não, galera O cara tá de mentira Tá de hack, mano Nossa, que mentira, velho Galera, eu não vi o que ele fez Eu vou ver no repreender esse vídeo, mano E se eu ver que foi Nossa Pelo menos esse merda errou, ó Toma, vai perder, seu bosta Galera, vamos ganhar esse cara aqui logo, ó Fica falando aí, seu bosta, ó Fica falando aí, ó Que o Guilherme Sorte vai te macetar, ó Se eu der essa saída aí de 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 Corno De idiota Não adianta em nada, entendeu? Porque é o seguinte, galera O mal sempre vence o bem Eita, não, peraí errado O bem sempre vence o mal, entendeu? Comédia Eu vou deixar a branca Não, pera Vou fazer uma pica, mano Vou fazer uma pica, ó Vou fazer uma pica, galera, ó Só pra me olhar mais esse cara aí, ó Quer ver? Vai mais, vai mais, vai Nossa, galera Mano, daqui já era Não, daqui já era Eu nunca errei uma pica daqui, ó Pega aqui, ó Eita, mas eu posso errar sim, mano Não, por favor, não Galera, se bater nesses bicos aqui, ó Eu perdi, entendeu? Mas eu não tô nem aí Eu prefiro morrer tentando Do que arriscar Querendo, entendeu? Já vi esse ditado Eu também não Mas eu inventei agora Ó Bateu ali Põe um pouquinho mais de força Deixa eu ver o tempo Tá, vai dar certo Três de força Galera, eu falei, mano Não mexe com o Guilherme Por favor, mano Não cutuca o Guilherme com a vara curta, mano O Guilherme só gosta de Eita Não, pera Galera, vamos lá, mano Vamos duas aqui Metei uma épica já, mano Ah, não Mano Não me livre Não me livre Mano Você não cansa de humilhar seus oponentes, mano Vou te denunciar por desumilidade, velho Ah, velho Toda vez isso Tô cansado já, velho Tô cansado já Decidi toda vez essa mesma coisa, galera Eita, mano Eu não posso perder por nada esse vídeo Esse vídeo vai pombar Galera, vamos lá Mas tem duas lisas e uma listrada Não Duas listradas e uma lisa, quer dizer Vou de lisa e vou desbroquear Desbroquear a preta, não Vou tirar azul dele daí, ó Sai, azulzinho Sai, sai Por quê? Pra que eu vou mexer na preta Sendo que a preta passa no meio, entendeu? Mano Nossa, galera Mano, você é muito visionário, velho Como eu não pensei nisso antes? Ó Pega essa aqui Galera, a gente pode deixar a laranjinha mesmo por hoje, entendeu? Arriscada, arriscada Por quê? Porque eu vou ter que colocar o efeito certinho Pra... Pra branca Tipo, volta Tipo assim, galera A branca não pode passar da preta Não pode ficar à direita da preta, tá vendo? Não pode ficar à direita Ela tem que ficar ou reta Ou à esquerda, entendeu? Então, se eu colocar o efeito errado Eu perco tudo esse jogo que eu fiz E jogo no lixo, entendeu? Então, ó A branca tem que ficar aqui, tá vendo? Aqui ou antes Entendeu? Então a gente pega aqui, ó Coloca o efeito aqui Um pouquinho de efeito pra trás E um pouquinho pra esquerda Então, ó Coloca essa força E, mano, nada mudou, né? A gente coloca a bola Na onde nós quer, né, mano? Porque, nossa, velho Ô Guilherme, mano Você coloca as bolinhas Parece que é com a mão, velho Você coloca as bolinhas Onde você quer, mano Ó, ó Três seguido, velho Mano, três seguido E uma é pica ainda Não, velho Não É melhor Para de graça Que o efeito é muito bom, mano Galera, vamos lá Eita, galera Olha o seu jogo Mano, se eu for rápido Se eu ganhar essa rápida E dá pra ter que jogar mais uma Eu vou completar 398 bilhões, mano Se a merda tá mais estacionada Que, sei lá, mano Que carro de cego, velho Não dá, mano Não dá Ainda mais que Venezinha tá off Beleza, galera Essa aqui eu ganhei, ó Olha o jogo Não, mano Aquela lanagem ali Me quebrou, velho Vou fazer o seguinte O jogo das listadas tá fácil Só que eu tenho que desbloquear Essa marrom aqui, ó O que que eu faço? Já desbloquei lá na Ai, também não desbloquei não, velho Galera, ó Eu não posso pegar essa vermelha Porque ela vai ficar por último, entendeu? Eu vou pegar a preta no meio Galera, eu vou pegar a marrom Nessa boca aqui, mano Galera, você vai falar Ai, Guilherme Mas como você vai fazer isso? Ó, veja a preta Veja a preta Olha esse efeito, ó Tá pra perfeita Ali onde eu quero, ó Ó Ah, não, galera Mexa Ah, não Mexa, não Isso tudo é errado Não era assim, mano Não era assim, galera Me desculpem Eu errei com vocês, velho Ah, não, galera Olha isso Foda que não Eu vou tentar fazer um mergulho meu Só que eu sei que não vai Porque as bolas estão muito próximas Tá vendo? Mas tá de boa Vou tentar Nossa Mano, já não ia cair Eu fui Mirei errado ainda, né? Mas beleza, galera Vamos ver o que ele vai fazer, mano Ah, velho Perdi, mano Ele vai dar uma porrada lá Eu sabia Mano, você Cola preta Cola preta Cola preta Não Beleza, galera Foi bom Por quê? Ah, não Talvez não foi A preta passa nessa boca da esquerda Em cima, tá vendo? E talvez a minha alergia atrapalhe Não deixe ele fazer essa tabela Só talvez, mano Só talvez Eu acho que Eu acho que passa ainda É só ele não jogar com tanta força Que vai Mas beleza, galera Vamos ver, mano Ah, mano Por causa de um errinho, velho Por causa de Não errinho não, né, mano Eu tentei Tava difícil Eu tentei colocar um efeito ali Do brabo ali Um efeito Eu tentei um maroto Mas não deu certo, não Mano, vai de branca Ah, não Ganhei meu sorte Ganhei meu sorte Galera, vamos ver Que nem eu falei Eu acho que não passa na esquerda Em cima, mano É, ele vai pegar aqui na direita mesmo Vai mais, vai mais Ah, não Vai pegar no meio Nossa O lovinzinho aí Que tá mal Confia nessa tabelinha aí, mano Vamos ver quantas anos ele tem Toma ruim Ah, galera Tentou fazer a tabela no meio Para forçar Ah, não, galera Pera aí, não Não, não Você não quer fazer tabela Força Mossa Se eu não Nossa, não Pera aí, mano Pera aí Não, por favor Fala que eu entendi errado, velho Fala que eu entendi errado, mano Vou pegar a laranjinha Deixar a vermelha por último Mano, eu vou socar uma força máxima Nesse brioco dele aí, ó Só para o lugar de ser visto, ó Só para ele nunca Mano, se você for fazer uma tabela Força Mossa do Guilherme É bom você ter certeza Que você vai acertar Eita, pigo Mas imagina se eu errei aqui agora E os engraçados Beleza Mano, ó Mano, eu não fico nem mirando Mano, nem ficar mirando, né Ó, tá Ai, fui de branca Ah, não, mano Não acredito que eu fui de branca, mano Não Não, você humilhou o cara E foi de branca, velho Não, não, mano Putz, galera Eu não acredito que eu fiz isso, não, velho Galera, eu humilhei o maninho E fui de branca Não, galera Por isso que é ruim, mano Eu falei que eu não ia preser Eu falei que eu não ficava mirando Eu fui, mirei Eu fui e errei, velho Não, nossa Galera, esse cara aqui Leo Tebosto Mano, ele é romênia Ele é romênia Ele é rom... Não, ele é rombeu, né, mano E ele foi de branca Mano, pode ser de batida, mano Você já é nível alto E aí no Guilherme É épico? É, você vai ver o épico na sua bunda Sai fora Agora que você foi de branca Você que é épico Você é épico Você que é épico, né Se eu... Rúho Ó, galera Vou aqui Vou pegar a vermelhinha, ó Ó, o épico aí, ó Que você vai tomar, ó Tá vendo, é pica É pica que você tá tomando Ó, vou aqui na laranjinha Galera, vou deixar a verdinha por último, entendeu? Então, mano Desculpem-se Ah, perei, perei Ah, perei Ah, perei Ah, não, velho Ah, voltou Vamos na laranjinha, galera Ó, vou colocar o efeito travando aqui, ó Beleza, eu vou na amarelinha com o efeito seguindo Pegar a verde Não, mano, pera Eu tô imitando errado, vai, pera Perei, perei Só sei fazer essa parte, mano Tá, beleza, ó Galera, que nem eu disse Verdinha por último, entendeu? Mano, ele aqui foi macetado, ó Ó, 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 ó Mano, no quenzinho, velho Ó o épico aqui, ó Vamos mandar um épico aqui pra ele Pra ver a época que eu vou mandar nele, ó Quer ver? Olha a época que eu vou mandar aí pra você, mano Quer ver, ó Mano, já... Ah, não, galera Esse cara tá desligando o Wi-Fi Só falando pra mim no lugar logo, velho Ô, Léo, para de graça, mano Por favor, velho Por favor, mano Galera, ó, aproveitando aí, ó Que a audiência tá grande É o seguinte, galera Você quer comprar fichas no Itaúbop? Pô, você tá falindo Você tá cansado de ficar coletando mais dias grátis? Mano, você vai clicar nesse link do WhatsApp Que tá na descrição agora, entendeu? Agora, mano Nesse exato momento E esse comédinho aqui, ó Ó, vou mandar um épico aqui, ó Eu vou fazer uma... Ó a épico aqui que eu vou fazer em você, mano Ó Cadê o épico, velho? Aqui, ó Épico, cadê, cadê? Tá por aqui, tá por aqui Eu sei que tá por aqui, mano Épico, ó Ó, vai bater aqui Bater aqui, bater aqui Vai lá, hein, ó Ó o épico aí, ó Ó, galera, ó o épico aqui, mano Ó Essa aqui, mano Essa aqui, ó Ó o cursinho aqui, ó Do Game Sorte, ó Ó Galera, nada mudou, mano Ó, mano Não, mano Não manda o coração, não Manda esse aqui pra ele Galera, esse foi o vídeo, beleza? Deixa o like Se você gostou Se inscreve no meu canal agora Se você é novo Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Mano, tamo quase em 500 mil inscritos, velho Tem só o sininho que é online, velho Se inscreve nessa merda aí, por favor, mano Mas é isso, galera Deixa o like Mano, se você quer comprar ficha Se você quer comprar o quê? Se é ruim, mano Se é noob Tem um cursinho também Se você quer comprar um taco bom Tem também Mano, se você quer comprar notinha Tem também Se você quer desbloquear um anácio Tá na descrição, galera Então tudo o que você quiser Tá na descrição, beleza? Mas é isso, galera Um grande abraço a todos vocês Fui Tamo junto, galera Tamo junto, galera